Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa top sacada dos negócios digitais. Vou compartilhar com você mais uma sacada de produtividade inspirada aqui no capítulo do Christian Barbosa no livro Negócios Digitais. Muito interessante o exemplo que o Christian dá aqui no que ele fala de criar rituais de trabalho. Ele cita o seguinte exemplo. Toda quinta-feira ele tem que entregar algumas peças, alguns conteúdos para algumas colunas de alguns meios de comunicação que ele colabora. E aí o que ele faz? Toda terça-feira ele faz, num quadro branco, ele coloca lá os possíveis temas que ele vai falar na quinta-feira. E aí ele deixa esse quadro muito à mostra. Da terça à quinta-feira, o que ele faz? Ele, mesmo estando distraído, toda vez que ele olha para aquele quadro, vê aquelas coisas, ele já deixa o próprio cérebro dele processando isso de uma forma automática. Tudo bem, isso já é um ritual. Quando chega na quinta-feira, ele tem 40 minutos para escrever. E o que ele faz? Primeiro ele vai no YouTube, e tem que ser no YouTube e não no CD Player, e escolhe uma seleção de músicas de exatamente 40 minutos. Segundo ele, isso você vai treinando com o tempo o seu cérebro a você acostumar com aquele ritual. No caso do Christian, esse ritual, o que ele faz? Quando ele vai para o YouTube e coloca essa seleção de músicas de 40 minutos, dependendo do humor que ele está naquele dia, ele escolhe uma música diferente, o cérebro já acostumou que em 40 minutos aquilo tem que estar pronto. E aí pronto, naquele momento, ele se dedica exclusivamente e 40 minutos depois, que ele dá o play na música, está lá pronto os artigos que ele precisa escrever naquele dia. Simples assim. Criou um ritual para que ele aproveitasse ao máximo a produtividade daqueles 40 minutos para ter as coisas prontas. E isso funciona porque nós, seres humanos, nós estamos acostumados a rituais. Todos os dias, eu, você, todo mundo faz uma série de coisas no formato de ritual. Se você vai escovar o dente, é provável que você escova o dente todos os dias da mesma forma. Se você faz qualquer outra atividade rotineira, provavelmente você sempre faz da mesma forma. Só que ao fazer isso inconsciente, nós fazemos de uma forma que pode desperdiçar muito o nosso tempo, nossa energia. Então, o mais interessante de tudo, é criar nossos afazeres diários ou semanais, nossas rotinas, de uma forma consciente, fazendo com que a gente aproveite melhor o nosso tempo e consiga ser mais produtivo durante esse ritual. Eu mesmo, nas top sacadas, eu tenho um micro ritual, que talvez algumas pessoas podem chamar de âncora. Âncora é basicamente um gesto, alguma coisa que você faz, que traz para você um certo estado no seu espírito, na sua mente, que faz com que você volte sempre ao mesmo estado toda vez que você fizer essa âncora. Por exemplo, toda top sacada, eu começo mais ou menos assim. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais top sacada dos negócios digitais. E eu faço isso de propósito, porque esse é o meu ritual, essa é a minha rotina. Toda vez que eu falo isso, parece que fica muito mais fácil eu conversar com você através dessa câmera. Pois bem, então essa foi a top sacada de hoje. Criar rituais de trabalho de uma forma produtiva para que você possa aproveitar melhor o seu tempo. Legal? Então, se você gostou, curta, compartilhe, comente aqui embaixo desse vídeo. E para conhecer mais sobre negócios digitais, clique no link junto a esse vídeo. Eu te encontro na top sacada de amanhã. Até lá, um grande abraço!